Essa aqui é a minha família. Moro com os meus avós, com meu tio, com a minha mãe. Naquela casa ali. Todo mundo respeita o meu avô Hélio. Ele comanda o SEC, o Centro Esportivo Castanheiras. Lenta aqui eu não sou seu avô. Eu sou Hélio, treinador. E a minha avó, Clara, ela é a pessoa mais doce que eu conheço. Como é que a gente conseguiu chegar tão longe, hein, bezinho? Essa é a minha mãe. Eu admiro muito ela, mas a gente não consegue se dar muito bem. Eu sinto que a Júlia, ela respeita mais a minha mãe do que eu. Ela foi presa quando eu era pequena e ela se culpa muito por isso. É melhor não armar problema com a polícia, Vitor. Que começa a trazer seu passado, seus traumas com a polícia, né? Aff, meu tio Vitor tem o dom de provocar minha mãe. Continuo mesmo egoísta, sem a mínima consideração pela própria mãe. Não tô nem aí pra ela. Ah, e tem meu pai, que apesar de não morar com a gente, tá sempre por perto. Aposto que foi a Dona Clara que te convidou. O Daniel é sempre muito bem-vindo aqui em casa. Obrigado, sua grinha. Amo minha família. Mas eu só queria que eles me contassem uma coisa. Por que eles odeiam tanto a família Monteiro? Eu quero você bem longe dessa família. Em maio, estreia. A cancha de Romeu e Julieta.